Não sabia que esse lugar existe Ai, ai, caramba, olha que lindo Que pena que eu nunca visitei Agora quero alguma coisa assim Isso está no Brasil Agora, gente, vai viajar Pela 10 lugares mais lindos Incríveis no Brasil Não pode viajar durante a pandemia Gente, nós temos Youtube, nós temos Imaginação e agora eu achei Vídeo que chama 10 lugares Incríveis do Brasil Vamos assistir juntos Bem-vindo no meu canal, meu nome é Olga e sou a Rosinha Antes de começar, inscreva-se no meu canal Ative o sininho E a gente pode começar Vamos lá Oi Eles vai Lençóis Maranhenses Se tem uma palavra que define bem esse lugar É surreal, de tão lindo E espetacular que é Suas lagoas de águas mornas E com essa cor espetacular É um convite para um banho delicioso A melhor época para você conhecer Esse paraíso é de maio a setembro Em especial de junho a julho Onde as lagoas estão bem cheias Caramba, sempre tem lençóis Na todas esses rankings De melhores lugares Paralelmente é realmente paraíso Mais um lugar especial E incrível no Brasil Os fervedouros no Jalapão O Jalapão se tornou especial Por cenários deslumbrantes Entre eles, os seus fervedouros O bacana dos fervedouros É que você não afunda A água é pura Limpa Transparente E quentinha Sério, eles Isso está no Brasil Eles chamam fervedouros Essas piscinas naturais Só para entender Porque eu nunca ouvi Essa palavra antes Nem uma vez Ai, ai, caramba Olha que lindo Sim Qual estado? Em continuidade Quem diz que São Paulo Não tem praias incríveis E com águas transparentes Tá aí, ó Ubatuba nos provando Que existe um mar espetacular E um lugar que se destaca Nessa cidade tão linda É Ilha das Coves Nunca visitei Ubatuba ainda Não sei porquê Outra praia especial em Ubatuba É a Praia do Português Uma praia pequenininha Mas que tem esse visual espetacular Aliás, tudo sobre Ubatuba Você encontra aqui no nosso canal Tem muitos vídeos de Ubatuba Com as suas principais praias Praias pra criança Enfim Dá uma olhadinha aí Que tem muito conteúdo de Ubatuba aqui Caramba Eu já tenho seguidores de Ubatuba O famoso Marzão de Minas É bom demais da conta E é lindo É espetacular Possui vistas de tirar o fôlego Em seus milhantes E uma dica É fazer o passeio de lancha Que te deixa bem próximo Aos canyons E ainda você pode curtir Um mergulho ali numa boa Sério? Não sabia que esse lugar Existe Lindo, lindo, lindo Pra caramba Pra caramba É hora de falar de um lugar Que nos encantou muito em 2018 Lagoa do Carcará Em Nizia Floresta Bem ao lado ali de Natal Essa lagoa Possui essa água assim Nesse tom azul Lagoa do Carcará Só pra lembrar o nome Porque nunca ouvi antes Nizia Floresta Aham Azul transparente e espetacular A gente ficou surpreendido Com a beleza Desta lagoa Você sabia desse lugar? Eu não Nunca Ai, a água realmente é ótima Realmente é ótima E se tem um outro lugar incrível Que chamou também a nossa atenção É uma das cachoeiras mais lindas do Brasil A Cachoeira da Formiga no Jalapão O porquê? Primeiro por essa cor incrível da água Que além de ser linda É extremamente limpa Transparente E quentinha Ai Ai Eu principalmente adoro cachoeiras Mas ainda nunca vi cachoeira com água realmente morno Ou quente, morno Não sei como vocês chamam Isso parece ótimo Mas tantos lugares nessa lista Que eu nunca ouvi Até os nomes, gente E vocês sabem todos esses lugares? Seguindo pelo nosso Brasilzão Parrachos de Maracajau No Rio Grande do Norte Já imaginou nadar aí com os peixinhos Em alto mar E curtir Um dos cenários mais lindos do Nordeste Esse é o Parrachos de Maracajau Que proporciona essa beleza Incrível e espetacular No meio do mar Peixes, peixes Ainda no Rio Grande do Norte Não tem como não destacar As dunas de Genipabu O cartão postal de Natal Genipabu Você gosta de aventura Emoção Adrenalina Esse é um passeio espetacular É fantástico E inesquecível Eu estou com medo Só para ver como eles fazem isso Se eu vou ser dentro desse carro Eu vou só gritar Chorar E tentar Sair desse sistema Mais um lugar que nós visitamos E que nos deixou também De boca aberta Com suas belezas É Paraty E as suas ilhas espetaculares Tanto Que já foi cenário Até do filme Crepúsculo Gente, adoro Paraty Mas nunca visitei as ilhas Ou as praias Paraty Águas transparentes Mornas Uma paisagem espetacular Que faz de Paraty Uma cidade incrível Essa eu concordo 100% Eu até tinha a ideia Para ficar no Paraty Tipo, para duas semanas Só para morar Trabalhar lá, né Porque a arquitetura é incrível Localização é incrível E todas essas praias Ilhas Quero Se você quiser saber mais Das suas ilhas Das praias Da vida cultural Gastronomia Também tem um vídeo especial De Paraty Aqui em nosso canal E para fechar Esse vídeo especial Gramado e Canela Na Serra Gaúcha Quanto tempo Vocês pra mim Falam sobre Gramado Especialmente agora Na época de Natal Ano novo, né gente Que pena Que eu nunca visitei Agora quero Alguma coisa assim Com esse humor Como não se encantar Com essas duas cidades Que misturam Paisagens incríveis Uma culinária espetacular Romantismo De suas serras E aquele friozinho E aquele friozinho Que dá um clima Todo especial Eu acho que eu fiquei Meia do vídeo Com minha boca aberta Né Gente Agora eu quero Que vocês Vais tentar Fazer sua lista Com 10 lugares Que vocês Acham mais Incríveis do Brasil E vamos escrever Essa coisa Nos comentários Sim Aqui embaixo Mesmo Eu vou ler Ticar no Google E saber melhor O Brasil E os lugares legais Agora deixa like Beijos E vamos encontrar No próximo vídeo Tchau, tchau